Música Quantas vezes nós nos preocupamos em deixar a pele perfeita, fazer procedimentos invasivos para rejuvenescer e esquecemos de cuidar dos dentes. Você sabia que um dente amarelado envelhece? E aquele dente clarinho, ele rejuvenesce? Eu acho que todo esse cuidado deveria começar aqui dentro do consultório, não é, doutor? Eu estou com o doutor Márcio Wagner, do Espaço Mesoclínica, e que é cirurgião dentista, dos bons, não é? Muito obrigada. E que eu acho que tudo deveria começar primeiro com os dentes, não é, doutor? Na realidade é assim, Carmen, quando nós falamos em uma avaliação estética, em uma renovação, nós temos que pensar no interior, na boca, e nós temos que pensar no exterior, né? Então, o corpo todo, ele é um conjunto único, certo? Então, a reabilitação dos dentes, ele é uma passa fundamental para se atingir uma estética corporal total. Sem dúvida. Me diz uma coisa, o clareamento a laser, ele tem muitas pessoas que fazem o caseiro, fazem o consultório a laser, que é muito mais rápido, não é? Qual que tu indica? Certo, então vamos lá. Estamos falando de clareamento. Então, nós temos dois tipos, clareamento caseiro e clareamento de consultório. Vantagens e desvantagens. Clareamento caseiro. Ele exige uma disciplina da pessoa. Por quê? Tu vai ter que utilizar uma placa 15 a 20 dias durante a noite para ir clareando gradativamente. Vamos combinar. Ele exige uma disciplina bastante grande. Outro grande detalhe, ele gera uma sensibilidade maior. Por quê? Porque tu vai ter um contato contínuo com o produto. Certo? Quando nós falamos de sensibilidade, tanto numa técnica quanto noutra, é importante ressaltar que esta sensibilidade, ela é transitória. Ou seja, encerrou o tratamento hoje, 3 a 4 dias depois, tu não tem mais sensibilidade. Doutor Márcio, me diz uma coisa. O laser clareia? Então, vamos lá. Clareamento a laser. Clareamento a laser, ele é o clareamento de consultório. Tá. Certo? Quantas consultas necessárias? Em torno de duas, três consultas, tu já tem um resultado extremamente satisfatório. Laser. Laser não promove clareamento. Quem é que faz o clareamento? É uma combinação do produto, que é aplicado sobre a superfície do dente, em combinação com a luz azul que ela é aplicada em cima. A gente sempre pensa que é o laser. O laser, ele é uma ferramenta muito importante no pós-sessão. Tá. Então, assim, terminou de fazer a sessão de clareamento, nós sabemos que vai gerar sensibilidade. Então, nós fizemos uma aplicação de laser em todos os dentes que sofreram o clareamento, para minimizar o desconforto e a sensibilidade. Então, a gente tem uma ideia equivocada, porque a gente imagina que o clareamento a laser é o laser que dá toda aquela sensibilidade. E a sensibilidade, na realidade, ele é um componente para tirar a sensibilidade. Exatamente. Existe algum preparo antes dessa aplicação a laser? Ou tu chega e já vai direto para o consultório fazer? Na realidade, o que acontece? Tem pessoas que têm limiar de dor diferente. Ou seja, pessoas mais sensíveis, pessoas menos sensíveis. Então, nós sempre fazemos, assim, uma avaliação de cada caso em relação a essa sensibilidade e nós fazemos o preparo de acordo com cada pessoa. Claro. Então, a pessoa que é assim, eu quero muito fazer o clareamento, mas eu sofro muito de sensibilidade. Então, antes de começar o tratamento, nós fazemos um tratamento prévio para sensibilidade dentinária. Para quê? Para tu ter um tratamento mais calmo, mais tranquilo e com o mínimo de desconforto. Que tipo de tratamento que é feito? Normalmente, o tratamento, ele é feito com o uso de creme dental de sensibilizante, certo? Também se pode fazer um tratamento prévio com laser. Tá. Então, assim, o laser, ele serve tanto para depois da sessão como antes da sessão. E é importante também a pessoa que está fazendo o clareamento, ela manter, assim, o uso desses cremes dentais para sensibilidade durante um período de mais ou menos 30, 40 dias pós tratamento. Para quê? Para não ter nenhum desconforto. Me diz uma coisa, doutor. O clareamento, ele é muito particular de cada um, não é? Certo. Cada pessoa tem o seu limite máximo de clarear o seu dente, não é? Sim, sim. Eu não vou conseguir o meu dente, claro, exatamente como o teu. Então, não adianta eu usar uma referência de outra pessoa. Assim, quando a gente faz o tratamento, a gente sempre faz a avaliação da cor inicial. Então, nós vamos ver se o dente, ele é naturalmente amarelado, ou se o dente está amarelado diversos a outros fatores, como alimentação, fumo, algumas bebidas que a pessoa ingere. Então, tudo isso influencia no quanto que nós vamos obter. Certo? Então, eu digo para as pessoas assim, o branco-parede, que às vezes o pessoal olha nas propagandas, isso não existe. Essas são facetas. Certo. Essas são facetas, são laminados cerâmicos. É possível também. É possível. Fica lindo e maravilhoso. É outra coisa. Exatamente. Mas é outro tratamento. O que eu digo com certeza absoluta? Todos os dentes submetidos ao clareamento vão melhorar a sua cor, sim. Vai ter um resultado perceptível, vai melhorar muito a estética e vai rejuvenescer as pessoas. A diferença é, tem pessoas que eu vou atingir um grau de branco um pouco maior e outras um pouco menor. Então, o que nós avaliamos também? Se os dentes têm restaurações, se não têm restaurações, ele é restaurado. As restaurações são aquelas antigas de amálgama, são restaurações de resina, são restaurações que são infiltradas. Então, todos são pequenos, grandes detalhes que nos ajudam a maximizar o nosso resultado. Perfeito. Gente, vocês não têm noção o quanto um sorriso mais claro devolve muitos anos para a gente, não é? Devolve bastante. É isso aí. Hoje nós conversamos com o Dr. Márcio Wagner, que é cirurgião dentista aqui do Espaço Mesoclínica. E falamos sobre clareamento. Obrigado. Obrigado.